E está entrando no ar o programa Evangelizartes, um programa totalmente voltado para evangelizadores e interessados na educação moral da família. Produção e apresentação de Marcelo Gonzalez, Cátia Regina Gonzalez e Marcelo Gonzalez Filho. É isso aí meus queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Estamos aqui felizes de fazermos a gravação da segunda parte do Evangelizartes que conta a história da importância da utilização da literatura na evangelização. A gente está bem feliz com isso, eu sou Marcelo Gonzalez. Eu sou Cátia Regina Gonzalez. E eu sou Marcelo Gonzalez Filho. Estamos muito animados de estar aqui falando da importância da literatura, porque pra gente, como família, a literatura é algo muito importante que sempre esteve presente nas nossas vidas. E nós estamos aqui hoje com um convidado especial, hoje muitas novidades, muitas dicas. O programa, ele falar de literatura daria vários programas, tanto que nós tivemos que dividir esse assunto em duas partes. Mas antes disso, eu gostaria de mandar um abraço pra dois ouvintes que estão ligadinhos no nosso programa e que gostaram muito e espero que continue gostando dessa segunda etapa, que é o Beto Orlando, de Rio Bonito, e a querida Índia Lopes, de Belfor Roxo. É muito importante quando a gente recebe esse carinho, vocês não imaginam, né? Porque a gente faz a gravação dentro do estúdio, a gente espera, ansioso, o programa ir pro ar. É aquela história bem legal, né? É o nosso nenenzinho nascendo e quando vem o feedback, quando vem o retorno, quando as pessoas tiram dúvida, como já tiraram por e-mail também, é bem legal. E assim como o Beto Orlando e assim como a Índia Lopes, Marcelinho, quem quiser entrar em contato com a gente que tá produzindo o programa Evangelizarte, qual que é o e-mail, Marcelinho? Quem quiser entrar em contato com a gente, é só entrar em contato pelo e-mail evangelizartes.radiorriodeganeiro.m.br A gente tá sempre ansioso pra receber o recado, pra receber esse feedback positivo, pode mandar crítica também, é muito importante a gente receber sempre esses retornos. E como o nosso programa foi dividido em duas partes, eu queria pedir pra você fazer uma recapitulação, pra quem tá ouvindo esse programa como a primeira vez não conseguiu ouvir o nosso programa passado. Primeiro eu quero lembrar que todos os nossos programas estão no YouTube, pra quem quiser procurar pra ouvir a edição anterior, mas caso você não tenha ouvido e queira ouvir esse agora, o que que aconteceu no programa passado? Maravilha, ele tá tanto no YouTube, quanto também no site da rádio, só que a semana passada o site da rádio, ele andou fora do ar, ele teve uma questão técnica, esse próprio Beto Orlando fez contato comigo pelo WhatsApp, conseguiu ouvir pelo YouTube, então foi bem interessante, assim, o feedback dele foi positivo, de que a gravação ela fica muito clara, fica muito certinha, mas vamos ao resumo. A gente fez a primeira parte de falar muito da importância da literatura na evangelização. Então primeiro a gente começou falando dos gêneros de literatura, que a gente pode trabalhar, a gente conversou sobre história, quando são histórias reais ou histórias imaginárias, as histórias imaginárias a gente se aprofundou mais, que são as histórias inventadas, frutos da imaginação irreais. A gente contou até a história da boca, que vocês perderam, e eu acho que vale a pena repetir a história da boca. Vamos contar. É uma história um pouco longa. É uma história, essa história, então vamos contextualizar, essa história a gente se utilizava muito quando Marcelinho, quando Paulo Roberto, eles suplicavam por mais e mais histórias, era aquela coisa de quase iniciando uma noite sem fim, e aí eles pediam, e a Kátia teve a brilhante ideia de compor, eu diria, essa história da boca. Histórias da boca eram quando acabavam os livros, e aí a gente pedia pra contar uma nova história, uma que não existia, que eles inventaram na hora. Era a história da boca. Então eu vou pedir mais uma vez, conta a história da boca, mãe, por favor. É, gente, todos os dias eu contava os clássicos da literatura, e outros livrinhos diversos, fábulas, parábolas, etc. Mas tinha uma noite que eles queriam mais uma, mais uma, mais uma, agora uma história de boca. E às vezes já tinham contado umas quatro, cinco histórias, já estava cansada, e aí um dia eles, história de boca, eu, então tá, lá vai a história de boca, eu morta de cansaço. Então, era uma vez uma boca, a boca era muda, acabou a história. Boa noite, gente. Eles sabiam que era a última história, eles dormiam, não tem jeito. Vamos voltar ao resumo aqui. A gente falou das histórias reais, histórias imaginárias, e das histórias imaginárias nós temos parábola, fábulas, apólogo, lenda, contos de fadas. A gente, inclusive, vai usar uma dessas no programa de hoje. Também conversamos muito sobre o que é apropriado, como fazer para que fique bem legal e bem voltado a faixa etária, ou seja, a idade do evangelizando. Nós demos muitas dicas de, como é que eu posso dizer, de comportamento, como que o evangelizador, que tipo de forma de apresentação, forma de falar, ele deve se utilizar para poder contar as histórias. Então, conversamos sobre que a gente tem que conhecer muito bem a história ser narrada, a gente tem que ler antes. Toma muito cuidado para não quebrar a narração na hora dos comentários, contar com muita naturalidade, usando uma linguagem simples, uma mensagem correta. Enfim, conversamos sobre tudo. Até sobre um termo que eu adorei, que é o tartareio, que às vezes a gente se utiliza, né? Que é o se utiliza né, e né daqui, e né dali. A gente, aos pouquinhos, está tentando tirar esse tartareio da nossa vida. Está difícil, mas a gente vai conseguir. Mas a gente nem fala nisso, né mãe? Né. É, a gente quase não fala, né? Nós falamos bastante, e eu deixei, assim, fiz um breve comentário de que não sou professora de português, de literatura, nem sou, nem tem cursos de contação de história. O que nós estamos colocando aqui, são algumas ferramentas que o evangelizador pode se apropriar, para tornar a sua aula mais interessante, trazendo a literatura para dentro da evangelização. Nós temos várias obras espíritas muito interessantes, de vários autores. Posso citar para vocês, o Adeuson Salles, que tem vários livros interessantes, Paulo Estevam para Jovens Leitores, Meu Primeiro Amor. Nós temos o Cúrcio, Quadrinhos Fraternos, tantos outros. Nós temos Clóvis Tavares, com histórias que Jesus contou, que são parábolas do evangelho, narrados às crianças. Então, nós temos, assim, uma infinidade de livros que podemos utilizar, além de livros que não são livros espíritas, mas livros com mensagens edificantes, que têm valores morais, que podemos utilizar na evangelização. Então, nós estamos trazendo isso, como tornar a evangelização, esses ensinamentos de Jesus, esses valores morais, mais próximos de nós. Na realidade, a gente tem tanto livro, o Cátio até confidenciou a quantidade de livros que a gente tem em casa, que foi até um pouco de dificuldade da gente escolher que tipo de livro, qual livro que nós poderíamos usar, porque muitos dos livros a gente consegue se utilizar nas aulas. E como que a gente monta um plano de aula com a história? A gente selecionou uma história, o que a gente faz? Como que a gente usa ela na nossa aula? Então, Marcelinho, quando nós escolhemos um livro, e nós falamos disso na semana passada, nós precisamos escolher um livro que ele atenda a faixa etária daquela minha turma da evangelização. Porque, às vezes, eu posso chegar com uma história maravilhosa, que tem uma mensagem maravilhosa, porém, ela não é adequada àquela faixa etária, e ela não vai causar interesse da turma, as crianças vão ficar dispersas, e aí eu penso, poxa, minha aula deu errado, eu não consigo ser uma boa evangelizadora, às vezes por uma escolha que não foi levada em consideração a faixa etária. Então, a primeira coisa que eu preciso ter em mente, primeiro, porque eu vou usar aquela história, né? Qual o objetivo de eu utilizar aquela história na minha aula? Vou falar sobre justiça? Vou falar sobre bondade? Sobre amor? Sobre caridade? Então, o que eu vou ensinar? Amor? Caridade? Justiça? O tema? Agora, por que eu vou ensinar isso? Ah, porque na minha turma, eu percebo que há uma dificuldade de relacionamento, porque isso é um assunto que está na mídia, que está sendo discutido na própria casa espírita, então eu tenho que saber o meu tema, o que eu vou ensinar e como ensinar. Vou ensinar o quê? Através de historinha, fantoche, dedoche, o livro, música, como vai ser? Aí, escolhi. Ah, eu vou utilizar da literatura, que é o nosso caso. Me utilizando da literatura, primeiramente, eu tenho que fazer uma introdução, que é a forma pelo qual nós, evangelizadores, vamos iniciar essa narração, procurando interessar as crianças, fazendo com que elas tenham interesse pela história. Isso eu posso vir fazendo um panorama geral da história, mostrando a capa do livro, vindo fantasiado, caracterizado, porque evangelizador e professor são artistas. Então, eu posso vir, eu posso colocar uma imagem. Então, assim, existem mil maneiras de eu introduzir essa história. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou, eu tenho o enredo em si, que é a sucessão da ação dos personagens, quando eu vou contar a história, vou começar, vou ambientar essa história. Depois, eu tenho o clímax da história, que é o ponto máximo, que é aquele momento do suspense, né? O que aconteceu, o que vai acontecer, é aquele momento que chama a atenção da criança, que eles estão empolgados, e que a gente pode até, inclusive, criar aquele suspense e ver, né? E deixar que eles falem. Então, e aí, o que vocês acham que vai acontecer? Então, essa participação, essa interação, porque isso atrai a atenção. E depois do clímax, vem o desfecho, a conclusão, que é onde eu tenho que ir, que ela tem que vir rapidamente. Eu também não posso ficar enrolando, enrolando, porque a criança, dependendo da faixa etária, ela vai dispersar. Então, assim, eu consigo contar uma história. E, claro, musiquinha, eu posso trazer vários objetos que possam compor essa contação de história. E a gente selecionou, hoje, uma fábula para contar aqui para vocês. A gente falou um pouco antes, no programa anterior, mas eu vou relembrar. Fábula é uma história imaginária, em que animais assumem características e falam. Encerra sempre com uma lição de moral, e é um gênero literário de tradição popular dos gregos e de outros povos. O espírito geral é realista e irônico. A temática varia. A vitória da bondade sobre a astúcia, da fraqueza sobre a força, demonstração de piedade para com que os não a possuem, a derrota dos presunçosos, dos orgulhosos, etc. Alguns exemplos famosos são o lobo e o cordeiro, a raposia e as uvas. E hoje a gente vai trazer essa historinha para vocês, essa fábula. E as fábulas, ela é muito interessante para ser utilizada com crianças. Entre 4 e 6 anos, nós conseguimos utilizar a fábula, mas ela tem que ser de uma maneira, assim, bem resumida, utilizando mais os elementos, porque as fábulas nós utilizamos os animais, damos vida a esses animais, vozes a esses animais, no caso. Então fica interessante, mas se for mais resumida, porque o tempo de atenção deles é curto. Na faixa etária, entre 7 e 10 anos, a faixa etária é perfeita, porque eles já conseguem se concentrar, eles já conseguem captar a mensagem, o valor moral dessa história. E agora, antes de ler, eu vou chamar o quadro Criatividade. CRIATIVIDADE Então vamos lá, gente. Oi, sou Duda Gonzalez, e vou ler a fábula O Leão e o Camundongo. O Leão, satisfeito depois de uma caçada, encontrou um belo lugar com sombra para descansar. Um camundongo, querendo escapar das garras afiadas de um falcão, precisava encontrar rapidamente um esconderijo. O camundongo corria tão rápido pelo bosque, que nem percebeu quando esbarrou no rosto do temível leão, que dormia tranquilamente. Desta vez você escapou, mas na próxima você não terá tanta sorte, disse o falcão, ao ver o camundongo próximo do leão. O camundongo, ao perceber o leão, tentou sair dali bem depressa, mas para sua infelicidade, o rei da selva prendeu-o, antes, pelo rabo. O leão estava pronto para devorá-lo, quando o camundongo suplicou o desesperado, Por favor, senhor rei, poupe minha vida, por esta bondade um dia, poderei retribuir-lhe. O leão riu com desprezo e pensou, Como um pobre camundongo poderia retribuir? Mas como estava sem fome, comoveu-se e deixou-o ir. Dias depois, quando o leão passeava tranquilamente debaixo de uma árvore, foi surpreendido por uma rede, que o prendeu. A rede era muito forte, e ele não conseguiu livrar-se, por mais que tentasse. Não restando mais nada para fazer, o leão urrou o mais alto que pôde, a fim de chamar outros leões para salvá-lo. O camundongo, que estava ali por perto, ouviu o rugido do leão, e reconheceu-o imediatamente, percebendo que havia algo errado. Foi correndo retribuir a bondade do leão de deixá-lo vivo. Ao ver o leão preso na armadilha de caça, o camundongo rapidamente roeu as cordas e conseguiu soltá-lo. Depois disse ao leão, O senhor jamais pensou que um pequeno camundongo poderia salvar sua vida. Agora sabe que isto é perfeitamente possível. O leão, percebendo o erro, agradeceu-o comundongo, e os dois se tornaram amigos, pois perceberam que, apesar das diferenças, poderiam viver como aliados daí por diante. Moral. Jamais despreze ou subestime qualquer pessoa ou situação, e trate o próximo com bondade e justiça. aí residem as grandes oportunidades. Isso, parabéns, Dudinha. Então, gente, com essa fábula, vocês perceberam que a Dudinha, que foi pega aqui no susto para ler a fábula, conseguiu até dar uma diferença nas vozes, na voz do leão, na voz do falcão, na voz do ratinho, do camundongo. E isso é interessante nós fazermos para que a criança consiga diferenciar esses personagens. Poderíamos contar essa história fazendo fantoche desses animais, poderíamos fazer máscara desses animais, poderíamos trazer esses animais de pelúcia, de feltro, fazer dobraduras. Existem mil maneiras que se pode contar essa história. Mas o principal foi isso. Claro que ela é criança, mas foi essa a entonação que ela deu. Isso faz toda a diferença. Isso atrai, isso agrega valor à história contada. E essa fábula me lembra de um projeto que a gente tinha lá no centro que a gente faz parte há um tempo. O projeto Mala Amiga. Você podia falar um pouco mais dele, explicar ele? Interessante a gente contar, porque aí eu acho que fica até, vai envolver mais a questão do próprio, os recursos, né? Realmente tem tudo a ver com esse programa, Marcelinho. Os recursos que a gente pode se utilizar para se utilizar mesmo da literatura. Explica esse projeto para a gente. É interessante, porque nós podemos trazer a criança para fazer essa leitura. Como eu disse, se a criança tiver habilidade, se já souber ler, ela lê, porque ela quer mostrar que sabe ler, que aprendeu a ler. Quando ela está inibida, é o próprio evangelizador fazer essa leitura. Nesse projeto, o que nós fazíamos? Primeiro nós pegávamos uma mala, criávamos uma mala, que pode ser uma pasta, tipo essas pastas escolares, pode ser uma caixa decorada de papelão, pode ser feito de EVA. Eu me lembro que você tinha feito, você pegou uma caixa de sapato, forrou ela como se fosse uma malinha, que é muito bom para o lado lúdico das crianças. Você quase lembrou de tudo. Na verdade, não era nem uma caixa de sapato, foi uma caixa de DVD, do aparelho de DVD, que era aquela caixa que você, quando fecha, ela tem uma alcinha. Então, quando eu olhei, falei assim, ela é toda fechadinha, e fica uma alcinha, parecia uma maleta. Então, eu forrei toda a caixa, como se fosse uma malinha, coloquei o logo, fiz umas figurinhas, e dentro dela eu colocava o livro, que as crianças escolhiam, porque nós tínhamos uma estante, com quase 100, mais de 100 títulos, né Marcelo, de livros infantos juvenis, na Casa Espírita. Na Casa Espírita. Sim, montamos uma mini biblioteca. Uma mini biblioteca, e as crianças iam lá, nós separávamos pela faixa etária, dependendo da turma, ela ia lá, cada uma escolhia o seu livro, e nós colocávamos dentro dessa maleta, o livro, e uma ficha, como se fosse uma ficha escolar, né, e nessa ficha estava, é, o nome da criança, o título do livro, o autor, ilustrador, a editora, é, o que ela mais gostou da história, o que ela menos gostou da história, e se ela pudesse dar um novo fim, em que fim ela daria, e, que ela desenhasse, aquilo que mais lhe chamou a atenção na obra, e, essa ficha, ia junto com esse livrinho, escolhido pela criança para casa, com um bilhetinho, é, orientando os pais, que fizesse, que tivesse um momento de leitura com aquela criança, que lesse juntamente com ela, e que fizesse, todo esse questionamento, que ia na ficha com ela, para as crianças que já sabiam ler, elas liam, elas mesmas respondiam, junto com os pais, para aquelas que não sabiam ler, os pais questionavam, elas respondiam, e os pais preenchiam essa ficha, e isso é muito importante, porque quando você leva, para fora do ambiente da casa espírita, significa que você está colaborando, com um ponto que a gente considera, que é um ponto um pouco crítico, nas casas espíritas, nas evangelizações, porque nós temos uma hora, às vezes uma hora e meia, de evangelização, contra todas as outras horas da semana, e a criança ela fica esperando, e quando você leva um recurso desse, para dentro de casa, é importante, porque o pai ou a mãe, pode até não estar acostumados, com essa questão, de ficar lidando, interferindo, não, ah, não me considero evangelizador, não sei como eu vou fazer, mas uma leitura, um livro, ele fica, fica mais fácil, ele se torna uma coisa, mais humana, mais, o papel mesmo, da evangelização, mais familiar, e até em casa, nós fazíamos isso, nós, você inventou a mala amiga, você se utilizou desse projeto, e ele deu certo, até em casa, que a gente tinha que contar as histórias, é Marcelo, na verdade, a mala amiga, eu, eu fiz uma adaptação, porque isso não foi uma invenção minha, né, nas minhas pesquisas, para elaborar as aulas, eu encontrei esse projeto, de uma escola, era um projeto de literatura, e eu fiz algumas adaptações, e essas fichas, nós colocávamos, depois que eles respondiam, porque na semana seguinte, eles retornavam com essa mala, com essa ficha preenchida, nós colocávamos no mural, para que eles pudessem ver, os desenhos, crianças diferentes escolhiam o mesmo livro, e tinham visões diferentes, daquele livro, então isso era interessante, porque o coleguinha, via que o outro desenhou uma coisa, que de repente, ele não tinha percebido, e isso, além dele levar para casa, dele aproximar os pais, para essa leitura, além dele desenvolver esse hábito, esse gosto, pela leitura, nós tínhamos, esse vínculo, com a família, porque isso, acaba criando um vínculo, quando o pai vê, que tem uma tarefa, uma atividade, da casa espírita, da evangelização, para ser feito em família, isso cria um laço, muito importante, muito interessante, e nós também, podemos, trabalhar, de várias maneiras, a mala, é só um recurso, existem milhares, de recursos, dobraduras, como eu falei, que se pode fazer, painéis, que se podem fazer, pinturas, muita coisa, pode ser feita, eu queria, só reforçar de novo, e Marcelinho, eu acho que ele, vai concordar comigo, o recurso, como a própria Dudinha, no improviso ali, acabou fazendo, de imitar a voz, do camundongo, de fazer as vozinhas, isso faz, toda a diferença, na contação da história, a gente tem que, tirar o homem velho, né, e, soltar com alegria, uma coisa divertida, uma coisa gostosa, mesmo, a gente se divertir, contando história, que a criança vai se divertir também. E você percebe, Marcelo, que ela já tem o hábito, de fazer essas vozes, diferenciadas, porque ao ouvir história, nós contamos histórias assim, diferenciando, dando ênfase, trazendo a atenção, e a emoção, desde pequeno, para todos eles, e a história, que ela leu, gente, é uma fábula, que não está dentro, do universo espírita, propriamente dito, mais, para vocês perceberem, que nós podemos pegar, tudo que está ao nosso redor, tudo que está ao nosso redor, ele é passível, de ser utilizado, na evangelização. E eu sei, que a conversa está boa, a gente está indo muito bem, mas, infelizmente, o programa, já está chegando ao fim, eu sei, que se deixasse, a gente falaria, o ano inteiro, sobre o papel da literatura, nas nossas vidas, mas, infelizmente, acabou. É, não tem jeito, a importância de se utilizar, dessa questão, das contações de história, da literatura, dos livros, esses recursos, são maravilhosos, mas, não tem jeito, né, minha gente? Então, a gente está bem feliz, a gente espera ter contribuído, né, a gente vai deixar o e-mail, de novo, e a Kátia vai fazer a finalização, qual que é o nosso e-mail, para quem quiser, sugerir tema, para quem quiser, tirar dúvida, do que a gente conversou, o nosso e-mail, é, evangelizartes, arroba, rádioriodejaneiro.am.br. Isso aí, queridos, o que eu ia falar, era realmente, exatamente isso, quem tiver alguma dúvida, quem quiser alguma sugestão, de livros, é só entrar em contato, através do e-mail, que Marcelinho passou. E, com todo carinho, semana que vem, nós estaremos de volta, com mais um programa, evangelizartes, eu sou Marcelo Gonzalez, eu sou Kátia Regina Gonzalez, e eu sou Marcelo Gonzalez Filho. Um beijo, para vocês, meus amigos, e até semana que vem. Você acabou de ouvir o programa Evangelizartes, produção e apresentação de Marcelo Gonzalez, Kátia Regina Gonzalez, e Marcelo Gonzalez Filho.